Ai, eu amo o canal da Cláudia e a Aline. Eu também. Eu vou pegar minha supetinha. Ai, meu Deus, eu chamo a lava. Ai, meu Deus, eu chamo a lava. E a cor, o que vou fazer? Eu sou a lava. Tive uma ideia. Maria, eu vou chamar o Papai Noel. Ele sempre está pronto para me ajudar. Não é, para mim, Papai Noel. Então vamos, Maria. Papai Noel! Papai Noel! Papai Noel! Papai Noel! Papai Noel! Maria, o Papai Noel... Oh, o Papai Noel está chegando! Ho, ho, ho! Feliz Natal! O que está acontecendo aqui? Meu Deus, o chão é lava! Papai Noel! Oh, não! Sim, Papai Noel! E olha, eu estou querendo te mostrar a Maria, por isso que eu te chamaria, Maria. Você está aí em cima sozinha, mocinha! Sim, mamãe! Muito bem, mocinha! Então vamos lá! Ó, agora vamos lá! Você toma cuidado para não cair, hein, mocinha! Uma almofadinha... Duas almofadinhas... Duas almofadinhas... Eu vou soltar essa mocinha! Pera! Cuidado! Vem com o Papai Noel! Ai, nossa! Que bebê pesou! Ai, que calor! Essa lava está muito quente! O que a gente vai fazer com essa lava? Ho, ho, ho! Papai Noel, nós não temos poderes mágicos? Oh, é verdade! Eu acho que eu vou usar o raio congelante lá do Polo Norte! Ho, ho, ho! Papai Noel, não é que deu certo? Deu certo mesmo! Ho, ho, ho! Conseguimos, conseguimos graças ao nosso amigo, Papai Noel! Ho, ho, ho! Ainda bem que nós salvamos a Maria! Tchau, filha! Agora o Papai Noel precisa voltar para o Polo Norte! Ho, ho, ho! Feliz Natal! E seja sempre uma boa menina! Pois o Natal está chegando, hein! Ho, ho, ho! Maria, então vamos dar um abraço no Papai Noel! Ho, ho, ho! Oh, que belezinha essas duas! Agora eu preciso ir! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ele foi embora mesmo! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Tchau, tchau! Uhul! Tchau! 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 Obrigado.